Sergipe tem o primeiro caso suspeito de coronavírus. A pessoa esteve em um dos países que já tem casos confirmados. Ela e a família estão sob acompanhamento da Secretaria de Saúde de Aracaju e aguardam o resultado dos exames. Uma mulher de 37 anos que chegou da Itália há 8 dias apresentou sintomas da doença e resolveu informar o caso à Secretaria Municipal de Saúde. Essa paciente entrou em contato com a médica, sua particular, pedindo orientações e foi orientado então que entrasse em contato com o hospital, já que ela tem plano de saúde, para que ela fosse melhor orientada. Lá no hospital o pessoal identificou como caso suspeito, já que ela teve sintomatologia e veio de uma região onde a gente está tendo muitos casos de coronavírus e ela foi de forma imediata colocada em isolamento. A mulher ficou internada neste hospital particular na zona sul de Aracaju. Passou por exames e nesta quinta-feira já recebeu alta. Agora o caso será investigado pelo Laboratório Central do Estado. A partir de agora a gente passa a fazer a investigação dessa paciente com a colheita do suave oral e do suave nasal, encaminhado ao lacém para que seja feita toda a varredura viral que é feita nos lacens estaduais e caso se identifique qual é o vírus, a gente descarta a possibilidade do coronavírus. Caso não se identifique esse vírus, essa amostra vai para o Adolf Lutz, lá em São Paulo, para que seja feito o exame mais específico. Apesar do caso suspeito, a secretária tranquiliza a população e diz que não há motivo para pânico. Não há motivo para pânico. Essa paciente, inclusive, clinicamente, ela está bem, ela já foi liberada, está em isolamento domiciliar e a partir de agora a gente vai apenas fazer o monitoramento dela e dar todas as orientações. Quando sair o resultado é que nós vamos saber se ele vai ser positivo ou negativo, mas por enquanto não precisa haver alarde da população, somente que as pessoas tomem todas as precauções que a gente já vem orientando. É, e como você viu aí na reportagem, a paciente está sob isolamento domiciliar. Ela e os familiares estão sob análise. Bom, mas vamos entender melhor esse procedimento com o repórter Lucas Moura. Alô, Lucas, fala um pouquinho aí sobre esse procedimento que nós anunciamos agora. Boa noite, Ivan. Boa noite também a todos que nos assistem. É isso. Nós vamos buscar entender como funciona essa espécie de quarentena domiciliar. Aqui comigo está o doutor Marco Aurélio Góes. Ele é médico infectologista e vai conversar com a gente a partir de agora. Doutor Marco, por que neste caso específico foi indicado isolamento domiciliar? Então, é importante a gente entender que o coronavírus, a Covid-19, ela tem se manifestado muitas vezes de forma leve ou branda. Formas que não há necessidade do internamento hospitalar. Então, para esses casos, tem sido indicado o isolamento domiciliar, que é no próprio domicílio a pessoa se manter isolada, não sair durante todo aquele período e com seus contatos íntimos também evitar uma grande circulação, um grande contato, principalmente se tiver crianças e idosos, manter sozinho no quarto, utilizar seus materiais de uso pessoal de forma individual, sempre estar usando álcool gel, mesmo no domicílio, no contato com outras pessoas, estar usando uma máscara descartável, coisas que diminuam o risco para aqueles contatos de se infectarem. Qual seria a situação na qual seria indicado o isolamento hospitalar? Então, o motivo de internamento, ele não é o isolamento. O motivo de internamento é a condição clínica do paciente. Se a equipe médica que está avaliando o paciente identificar que ele precisa ser internado, seja no leito normal ou seja no leito de UTI, a equipe é que vai determinar. Só que esse leito hospitalar, ele vai ter que ser de isolamento para que os outros pacientes não tenham risco também de serem contaminados. As pessoas que convivem com a pessoa que está possivelmente infectada, que está com suspeita de infecção, essas pessoas têm também um monitoramento, elas seguem sendo monitoradas? Quais são os cuidados? Então, elas seguem no monitoramento. Elas não são casos suspeitos, isso é muito importante que a gente reforce para a população. Pessoas que vieram de área endêmica ou que tiveram contato, elas não são suspeitas. Elas são monitoradas só para a gente verificar se durante esse período de 14 dias, algum deles apresenta alguma manifestação e a gente consegue detectar o caso o mais cedo possível para ter as condições clínicas, coleta de material e o isolamento também de forma oportuna. Em relação aos cuidados para a população poder ter álcool em gel, lavar sempre as mãos? Então, a gente reforça que a transmissão do Covid, da Covid-19, tem sido igual a outros vírus respiratórios. Então, é importante, nesse período, ampliar a lavagem de mãos, quer dizer, lavar mais vezes, sair de casa, chegou de algum ambiente, lava as mãos, espirrou, tossiu, lava as mãos, entrou em contato com ambientes diferentes, lava a mão outra vez e, além disso, utilizar sempre o álcool gel quando possível, quando não é possível lavar as mãos e, ao espirrar e ao tossir, usar sempre um lenço descartável cobrindo a boca e o nariz. Ok, doutor, muito obrigado. É isso, Gilvan, volto com você. Ok, Lucas, obrigado. É seguir as orientações, né? Muito obrigado, boa noite para você, viu?